Esse é o efeito de ser coroado com três estrelas. Uma distinção concedida pelo renomado Guia Michelin, que listou o restaurante de Guils-Gujon entre os melhores do mundo. O chef foi o único a receber três estrelas este ano. A empresa francesa Michelin publica anualmente guias com os melhores restaurantes. Uma grande honra para o Louberge du Vipui, localizado em um remoto vilarejo no sudoeste da França. Você se torna um mestre da alta gastronomia, com um belo diploma, mas agora você tem que provar que é merecedor. De saladas variadas e exóticas a salmonetes com maçã, a cozinha de Guils-Gujon é definitivamente mediterrânea, com um toque especial. Este é o nosso famoso ovo podre com trufas, a especialidade da casa. Quando você parte ao meio, escorre um líquido branco. Brincamos e dizemos que o ovo está estragado. É aqui no campo onde Guils-Gujon se inspira e cria pratos inovadores. Há 20 anos o restaurante abriu suas portas, mas, como diz o chef, hoje é apenas o começo.